Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, aqui do canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe nossos vídeos. Dê um gostei. É importante para nós. G7 Souza diz o seguinte, no Twitter dele, Bolsonaro precisa ser afastado. Aí eu pergunto para você, trabalhador e trabalhadora, por que Bolsonaro tem que ser afastado imediatamente? Dá para você responder para nós lá nos comentários? Coloque lá nos seus comentários por que Bolsonaro precisa ser afastado imediatamente. Se você discorda disso, coloca também lá nos comentários. Olha, eu não concordo que ele tem que ser afastado por isso, por isso, por isso. Sem xingamentos. Vamos debater para a gente ir aprendendo um com o outro. Alguns analistas maravilhosos, progressistas de esquerda, são contra o afastamento de Bolsonaro. São contra. Por exemplo, o Breno Altman, do Opera Mundi, não concorda com o afastamento de Bolsonaro. Então, é muito interessante porque, ao mesmo tempo que tem um Breno Altman que dá as razões dele para o não afastamento, existem vários outros, como G7 Souza, o sociólogo, que defende que ele tem que ser afastado imediatamente. E a grande questão aqui para nós, para a gente conversar um pouco, para a gente pensar, refletir um pouco, é o seguinte. O país aguenta... Quer dizer, ele está com sete meses de governo. O país aguenta mais três anos e meio, o Bolsonaro? Será que aguenta? Com toda essa destruição que está acontecendo? O país virando uma espécie de protetorado norte-americano? O cara está destruindo completamente a nossa soberania? O país aguenta três anos, mais três anos e meio de Bolsonaro? Como iremos recuperar isso? A recuperação leva muito tempo. Como disse o sociólogo G7 Souza, ou acabamos com ele, ou ele acaba com o país. Então, é muito interessante essa frase do sociólogo lá no Twitter dele. Não sei se você sabe, G7 Souza, ele é autor de vários livros, entre outros. A elite do atraso da escravidão à Lava Jato. E ele falou o seguinte lá no Twitter dele, para a gente terminar, para a gente pensar. Bolsonaro precisa ser afastado o quanto antes. Está acabando com a ciência, a economia, a cultura, a política, com qualquer forma de respeito e sociabilidade. Razões jurídicas não faltam. Queiroz, que eu diga, ou acabamos com ele, ou ele acaba com o país. Simples assim. Foi o que disse o sociólogo G7 Souza lá no Twitter dele. Vamos debatê-lo no canal, legal? Escreva lá por que você quer que ele seja afastado. Ou escreva lá por que você não quer que ele seja afastado. Muito obrigado, um grande abraço! E até a próxima! Obrigado.